Por mais que pareça banal falar dessa forma ou desrespeitoso, quando a gente vai num supermercado, tem um produto novo sendo oferecido, tem lá uma menina com uma bandeja na mão fazendo uma degustação, concorda? E composição, acredito que possa ser dessa mesma forma. Se você, compositor ou compositora, quer entrar no mercado, você vai tentar emplacar suas músicas num primeiro momento numa forma mais quantitativa. Você quer que os artistas gravem, seu nome tem que começar a circular. E uma forma boa de isso acontecer é, de fato, talvez oferecendo as músicas sem custo para o artista, para o produtor. É claro que vai depender da qualidade das suas músicas. Mas você começar a tentar encaixar suas músicas já cobrando, um valor de tabela que todo mundo cobra, já é meio assim exagerado, na minha opinião. Você tem que começar, de alguma forma, a fazer o seu nome. E a partir do momento em que a galera começar a entender que você tem talento, que suas músicas são boas e dão resultado, aí sim, acredito que chega o momento de você começar a cobrar por isso. Então, é uma forma. É claro que não é obrigatório, porque você tem que receber de alguma forma pelo seu trabalho. Mas se você quer emplacar de alguma forma no começo, isso seria uma forma interessante, sim, você oferecer as suas músicas sem custo para o artista.